Olá! Chegou mais um pacote novo? Unbox, review e desmontagem do robô aspirador Bowie. Vamos abrir. Retangular, assim. É... Unbox. Já gostou? Inscreva-se. Olha! Mais um robô, olha só. Robô aspirador. Vamos abrir. Olha! Boa aí. Boa aí. Ele vem com tirador, paninho, pano molhado, lugar de bateria. Manual em inglês, bacana. É o nosso robô. Aspirador. Popular, barato. Vamos testar ele, daqui a pouco. Deixa eu ver como fica. Olha ali, ó. Tem um gassourinho. Ó. Tem um lugar para colocar o pano molhado. Ótima tampinha. Reservatório para poeira. Né? Legal. Tem um gassourinho. 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 Provavelmente... É. Acho que funciona. Dá para usar. Interessante, ó. Aqui, ó. Exervatório vem com um filtro aqui, ó. Vai ser trocado, tá vendo? Vamos pegar o filtro aqui. Após teste, ó. Aqui. Aqui. O filtro dele. A poeira que pegou. Aí funciona, ó. Não é tão assim, mas pelo preço dele vale a pena. Aqui. Legal, né? Vou colocar um cafezinho. Pô, vamos testar. Ver se ele puxa o pó de café. Encaixar ele certinho, ó. Né? Deixa eu servir uma coisa aqui. Voltando para o nosso pó de café. Vamos testar. Ver se ele aspira. Ó. O aspirador está aqui na frente, né? Então. O café é um pó aqui. Né? Pó de café. Depois a gente faz um teste ali no chão para ver como ele comporta. Ih, está descarregado. Vamos carregar. Vou carregar ele primeiro. Aí. É. Espalhou o pó, mas para absorver alguma coisa. Vamos ver se o café vem para cá. Tem café aqui, ó. Olha o pó de café. E aí. Né? Deixa eu ver esse canto de iluminar aqui. Aí. O pó de café é aqui, ó. O pó de café é aqui, ó. Esse aspirador é oficial. Ele pode ser fraco ou oficial. Ó. Vamos colocar aqui o palco dele. E vamos fazer um teste no chão. para ver como ele, como ele, como ele não tem sensor, não tem laser, não tem aspirador, não tem nada. Ele, na verdade, ele é bem simples mesmo, né? Praticamente um bate-bate, ó. O motor dele é pequeno, ó. Tem um motor aqui, uma escovinha. Agora vou pregar um paninho úmido. A gente vai ter que pulverizar aqui, né? Para poder. E ele provavelmente vai gastar muito tempo em fazer o que um robô inteligente ou avançado ou intermediário faria. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto